Fala melhores, tudo joia com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma correria gamer, gente. Porque eu tomei um prejuízo, infelizmente, isso acontece, tá? Quando você trabalha com produtos eletrônicos, imagina, os novos já dão problema. Imagina os antigos, né? Videogames aí de 40, 30 anos, 25, 10 anos, tá? No caso aqui foi um videogame de mais ou menos uns 10 anos que deu problema. Bom, a situação é a seguinte, eu adquiri um Playstation 3, eu vendi o Playstation 3 e agora na hora de fazer o último teste, né? Que eu sempre testo antes de enviar, porque se der problema aqui eu já faço a correria e tudo mais. Do que se der problema lá no cliente aí é pior ainda, tem a dor de cabeça e tem que pegar, eu pago o frete voltando, depois o conserto, depois o frete indo de novo, entendeu? Então pra evitar tudo isso, eu sempre quando adquiro os itens eu testo, deixo guardado aqui, anuncio e depois quando eu vendo de novo vou e testo outra vez antes de enviar. Esse é o meu procedimento. E infelizmente, eu vendi um Playstation 3, ele tá ali desmontado na caixa, ele deu problema, gente. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é a minha área de expedição, ó. Quero agradecer o pessoal que comprou aí comigo, tá? Vou enviar amanhã lá no correio. E aqui, gente, infelizmente é o Playstation 3 que deu problema, tá? Ao ligar ele, eu coloquei o jogo e percebi que ele não tava iniciando o jogo. Então eu abri aqui, né, com um pouco de conhecimento que eu tenho, tentei ver se tinha alguma coisa solta, sei lá, né, que eu pudesse eu mesmo fazer. Mas infelizmente não tá dentro das minhas condições e eu vou mandar ele pra conserto, tá? Já deixei ele aqui separadinho, todo aberto. Tá aqui os parafusos separados, né, pra adiantar aí o trampo do técnico. Ah, mas e agora? O que você vai fazer, né? Eu tava conversando esses dias atrás com um rapaz que ele tava me oferecendo um lote de games. Inclusive tinha um Playstation 3 lá. Então hoje eu vou aproveitar, vou na casa dele, faço essas aquisições pra poder atender esse cliente aqui. E de lá eu também vou pra outro lugar pegar outras aquisições. Aproveitar o caminho, né, que um vai ser em São Miguel e outro vai ser em Guarulhos. São próximos ali. Então aproveitar, vou fazer o dia todo essa correria. Então me acompanha aí nessa correria, tá? Se puder deixa aquele like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. E vamos lá, vamos fazer essa correria gamer. Pronto, carro abastecido. Agora eu lembrei de uma coisa, gente. Pensa num cara azarado sou eu, meu. Você é doido, meu. Bom, como vocês sabem o carro é novo, né? Você acredita que o pneu novo, ele quebrou? Esse pneu quebrou, cara. Acredita nisso? Eu fiz toda a correria gamer um dia, né? Quando a gente cheguei em casa à noite, aí ele foi e esvaziou, né? Falei, putz, pisei num prego aí, num parafuso, algo do tipo. Aí quando foi, depois de dois dias, fui levar no borracheiro aqui, né? Aí ele encheu o pneu. Quando encheu o pneu, viu que o pneu tava quebrado, gente. Ele cria um catombo assim, uma bolha. E murcha de novo. Ó, esse aqui é o pneu... Esse é o estepe, né? Uma rodinha de bicicleta. Estepe ruim demais, cara. Aí, moral da história. Ligamos lá na GM. Falaram que não tinha garantia pra esse pneu. Aí ligamos agora na fabricante pra ver se eles fazem alguma coisa, né? Porque, poxa, um pneu disso aí é uns 500 conto. Quebrou, gente. Quebrou aqui dentro aqui, ó. Tem uma malha, sei lá. Isso que o rapaz tava me explicando aí. Quebrou aí, só comprando outro. Por enquanto ele tá aqui, ó. Sendo o banheiro do cachorro. O cachorro já mijou ele todinho. Aí deixar aqui pra ele parar de mijar. Bom, vamos lá. Vamos pra correria. Mano do céu, que pneu feio, cara. Eu vou aproveitar que é caminho. Eu já vou fazer duas entregas aqui também em Itacoaacetuba. Fazer delivery hoje. Tá? Mas não entendam mal, tá, gente? Tem gente que entra em contato comigo e fala Ah, ô, você... É você mesmo quem faz as entregas e tal? Galera, não dá, meu. Tem gente que, com todo respeito, né? E um forte abraço aí pra galera que mora lá em Itu. Já pensou? O cara fala, ah, quero que você me entregue aqui em Itu. Eu acho que foi cento e tantos quilômetros que eu... Que eu dirigi pra ir pra lá, meu. É, infelizmente não dá, gente. É só quando é aqui em Itacoaacetuba e em algumas circunstâncias ainda, né? Tem um rapaz, meu. Um salve aí, Anderson. O Anderson aí, se ele ver esse vídeo aí, ele vai comentar aí embaixo aí. O Anderson é carteiro do Correios e é um cliente amigo nosso aí. Já vai fazer, eu acho que uns quatro meses que tá pra me entregar um cartucho pra ele. E olha que ele mora perto de casa, hein, meu. E eu não consegui ter tempo de ir lá, gente. É uma correria danada. Eu trabalho mais ou menos 18, 19 horas por dia, cara. Aí, assim, às vezes a pessoa pensa, ah, mas é simples, é só ir daqui e ali e tal. Mas não, gente, é muito além disso, né? Tem tanta coisa pra gente fazer. Videogame que quebra. Essas correrias tudo, vocês sabem, né? Aí depois você chega em casa, tem mais mil pessoas te mandando mensagem que você tem que atender logo. Senão o pessoal fica com raiva também, né? Então, é complicado, viu? É complicado. Eu tô pior que o Correios, hein, cara? Eu nunca critiquei os Correios, hein? Pronto, gente. Cheguei no primeiro destino aqui, que é do Alessandro. Ele pegou uns itens aí. Ele tem uma loja aqui, super indica, hein, gente. Só conserta aqui o celular, né? Celular, notebook, games. Não, mas o meu celular eu só conserto aqui. Ah, exatamente. Então, ele tem uma lojinha aqui, ó. R.A. E eu vou deixar também o cartão dele aqui, os contratos. Caso você seja de Itacoa, aí você tem aí pra quem levar os seus itens quando não der problema, beleza? É só Itacoa mesmo que você... Por enquanto é. Deixa a gente expandir mais. É. Bom, gente, aí ele fez umas aquisições aqui. Ele sempre pega umas coisinhas. Agora ele pegou o... Jurassic Park e Power Rangers. Power Rangers e Jurassic Park. Beleza, gente. É isso aí, então. Valeu, Alessandro. Falou, do clima. Galera, eu super indico ali a assistência técnica ali do Alejandro. Chamo ele de Alejandro. Alexandro, tá? Super indico ele. Infelizmente, cara, eu sou um cara muito azarado, mano. Eu tenho umas roupas antigas. Desde os meus 14 anos ainda tenho roupa. 14, 12 anos. Aí eu tava com um short velho lá, meu, mano. Coloquei o... É um short popero, meu. De quando eu tinha uns 12 anos, eu acho. Coloquei o celular dentro desse short. Aí o bolso folgadão. O celular foi, puf, caiu no chão. Quando eu fui entrar dentro do carro. Aí quebrou aqui a... A película. Quebrou a tela. Depois deu pau também no... No... Alto-falante ali. Ele trocou tudo pra mim. Tudo certinho, cara. Eu super indico aí, ó. Então... O celular tá novo de novo. Agora eu tô indo aí pro próximo destino. Eu vou lá no shopping de Itacoa. Entregar esse jogo aqui, ó. Pro um gerente lá, hein. Um gerente das americanas comprou esse jogo comigo. Galera, passei em casa aqui. Na casa antiga. Eu vim pegar uns jogos. Mas tava a saudade da minha cachorrinha. Olha que coisa mais linda, gente. E ela rasgou meu chinelo, cara. Putz, que zica, mano. É cada uma, né, minha filha? Nenhum, é que você tava com saudade. Você tava. Você tava com saudade. Era, minha filha. Eita, esse é o vídeo. O que mais pode acontecer, hein? Estou chegando já, gente. No shopping. Olha o shopping aí de Itacoa. Galera, Itacoa agora tem dois shoppings, hein. Esse shopping tá bonito. Bonito. Tá aí, pessoal. Olha como é que eu tô andando. O negócio zoou aqui, né, ó. Na entrada do shopping aí. Vamos lá. É bom que a loja fica bem no comecinho ali. Jogão, hein, gente. Tá ficando raro esse jogo aqui, ó. Simpsons The Game. Aí, gente. Entramos, hein. Cara com um chinelo desse aqui. Dentro do shopping. A loja já tá bem aqui, ó. Vamos lá. Opa. Junior Aviviani tá por aí? Oi? Era pra entregar um jogo. Pronto, gente. Já entreguei o jogo. Agora eu vou ver se eu encontro aqui algum chinelo barato. Acho meio difícil no shopping, né. Ia, mano. Caramba. Vocês precisam ver, gente. Todo mundo tá olhando pro meu pé, cara. Ainda bem que eu tô de máscara e a vergonha é só 50%, né. Opa, tem chinelo? Tem chinelo. Barato? Opa, quebrou, mano. Que azar, hein, velho? É. É fogo. Dá uns azar, né, mas já aconteceu isso comigo. Não, é, mas... Mas comigo é normal essas coisas acontecerem. O mais barato que você tiver aí, dá quanto? Esse daqui, tem da Raider, eu tenho mais lá, da Raider. Mais um barato, é quanto? Tem a partir de 27, se eu não me engano. Tem esse aqui. Eita, bota, mano. Esse daqui é gasto 29, vai ter um. Tem esse... Vamos ver se vai servir. É quanto esse aqui, você falou? 22. 22. Isso, tem tudo preto. Beleza, cabe no meu orçamento esse aqui, ó. Cabe no orçamento e no pé. Tem essa cor? Não, esse aqui, esse aqui tá bonito. Leva esse aí. Agora de chinelo novo, vamos pro primeiro destino aí das caçadas. Bom, acabei de pegar aqui algumas coisas, tá aqui dentro dessa caixa. Chegando em casa vocês vão ver o que que é. E agora eu vou pro próximo destino. Vamos lá. Bom, gente, então aqui agora eu tô na última casa, né, que é a casa aqui do André. Ele me passou essa caixa aqui de itens, né, Dwayne? Tudo certinho funcionando aqui. Aí ele permitiu que eu mostrasse aqui a coleção dele, gente. Vou começar aqui de baixo aqui, ó. Quem que gosta dos... Eu e a minha. O Clos é meu e a... E a... E a... Top. E aí ele tem ali um Clos Smith do Aioria, né, que é o signo dele. Aqui alguns actions. Aí aqui que eu achei legal, cara, também, ó. Outro desenho que eu sou foi esse aqui, ó. E o Hakusho, ele tem a coleção. Coabra e a... Esqueci o nome dele. Botana, hein? São Funkos. E tem mais aqui em cima, ó. Show de bola. O Funko é mais barato da coleção dele. É. Ah, e aqui ele tava me mostrando também, ó. Tem o Scar do Rei Leão. Falei, é o vilão, né, ele é o Scar. Que eu já não lembro, cara. Ah, a minha memória já é corta, ó. Trends. Que legal, hein. Piratas do Caribe, você curte, né? E aqui, gente, ó que legal. E esse daqui ele falou pra mim que é um cofrinho, ó. O Snorlax. Muito top, hein. Bom, e é isso aí, gente. André, obrigado, hein, André. Obrigado. Deus abençoe, prazer conhecê-lo aí. E essa daí é a coleção dele, ó que top, né, gente. Curte pra caralho. Gostei, velho. Pessoal, eu cheguei em casa, tô com duas caixas aqui, tá. Bom, vamos pra primeira caixa, que foi onde eu pude testar tudo, né. Foi lá na casa do meu Xará. Forte abraço aí pra ele, pra toda a família. Pessoal, gente boa demais. Gostei muito ter conhecido. Bom, ó, temos aqui uns jogos. Yakuza. Need for Speed. Fórmula 1. TES 2014. Dirt 2. Heavy Rain. God of War. Ascension. Hannah Montana. Pensar que tava lacrado. É normal, né, ver um joguinho desse daí lacrado. Bom, esse aqui é a Ride to the Hell. Esse tá lacrado, hein. Legal, hein, cara. Devil May Cry 5. Jogaço. Mais um Yakuza. Fórmula 1. Fórmula 1 2013. Fórmula 1 2013. FIFA 14. PES 13. Fórmula 1 2010. Tem mais, não tá acabando já. Call of Duty MW 2. Batman. E... FIFA 11. Eita gota. Mais um Fórmula 1 2011. E... Gran Turismo 5. Aqui agora são alguns jogos paralelos do outro console, tá? Bom, como vocês sabem, né, eu fiz essa correria toda pra conseguir um Playstation 3. Que já está aqui, ó, embalado já. Esse aqui que é o menino. Nessas aquisições aqui veio um Playstation 3. E o Playstation 3 daqui eu já coloquei aqui pra poder atender o nosso amigo Cristiano Abreu, de São Paulo, que pegou esse item. Beleza? Bom, e agora temos esse Xbox 360, tá destravado. Só que eu notei que o cooler dele tá bem acelerado. Não sei se foi alguma modificação pra ele não dar superaquecimento. Mas na hora que você liga ele, ele já fica... Sabe? Às vezes é alguma modificação pra não dar superaquecimento, né? Bom, veio com o controle original. Aqui é o controle do Playstation 3, tá? Aqui está todos os cabos. E temos mais dois consoles aqui, que são retro, né? Ó, Playstation 2, destravado. E aqui temos um Super Nintendo que infelizmente não funcionou. Não funcionou lá na casa dele, ó. Esse Super Nintendo aqui, tá? Também tem uma Donkey Kong 3 aqui, ó. Mas ela é paralela. Vamos ver se tem a possibilidade de salvar. Ó, quando... Tem um espacinho pra pilha aqui, ó. Vocês sabem que antigamente, pra poder o jogo gravar, era na pilha. Então, se aqui tem um espacinho de pilha, provavelmente ele grave. Porque às vezes isso daqui também dá problema, tá? Ah, e o último jogo aqui, ó. Project Cars. A gente usou esse jogo aqui pra poder testar o próximo console que eu vou te mostrar agora. E o próximo console é esse aqui, ó. Playstation 4, de 1TB. Com um controle. Tudo funcionando certinho. Testei lá na casa dele. Tá tudo bonitinho esse console aqui, tá? Não vou mostrar agora, porque você já sabe como que é um Play 4, né? E a próxima caixa, gente, é essa daqui, ó. Que veio muitas coisas lá do nosso amigo André. Esse aqui, gente, eu vou fazer um vídeo 2 testando essa caixa. Ele falou que tava muito tempo guardado. Eu não sei se vai funcionar algumas coisas. Nesse vídeo aqui eu não vou conseguir fazer, porque, nossa, vai ser um vídeo de um dia. Tá? Então, ó. No próximo vídeo, a gente vai testar todo o conteúdo dessa caixa aqui, beleza? Tem algumas curiosidades que eu vou falar pra vocês durante esse teste. Então, não perca a parte 2 do vídeo, tá? Hum, tá com cheiro de guardado, ó. Eita! Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí. Se você não deixou até agora, deixa aí pra fortalecer, beleza? Assistam a parte 2 do vídeo, onde eu vou fazer o teste dessas coisas aqui. E, como vocês sabem, né? Tudo vai estar disponível pra venda. Qualquer coisa, o Instagram e o WhatsApp está na descrição. Beleza? Vamos crescer a coleção aí. Bora, gente. Até o vídeo 2. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho